A participação democrática da sociedade, que dá para as crianças, que nos acusam amanhã. A ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, participou em Porto Alegre de um seminário no Fórum Social Temático. O seminário foi sobre as experiências governamentais de sustentabilidade socioambiental. Reveja. Bom, boa tarde a todos. De manhã eu fiz isso, eu quebrei completamente o protocolo, conversando com o Tarso, que ele me lembrou das origens portuguesas e dos ritos formais. E como é que voltar ao Rio Grande do Sul para mim é voltar à casa de amigos e de família, eu sempre me sinto absolutamente bem acolhida e mais do que isso, absolutamente motivada a inovar e a ousar. Eu acho que o melhor retrato disso que eu posso ilustrar foi o debate que nós tivemos aqui ano passado sobre o Código Forestal e a Agricultura Sustentável e o que isso deu de contribuições para a envergadura política do debate do Código que acabou acontecendo no Senado e que depois eu vou ilustrar para vocês uma das ações, uma das consequências desse debate e como é que nós estamos nos preparando para isso que a gente acha que é absolutamente estratégico na agenda ambiental, que é uma agenda que permite e tem que trabalhar a questão social e a questão econômica junto com a questão ecológica. E esse é o pulo qualitativo de sustentabilidade que se quer e que o Brasil avança com exemplos bastante concretos e traduz na sua liderança mundial esse aspecto. Eu quero aqui cumprimentar todas as pessoas que estão nesse plenário, muitos eu conheço pessoalmente, outros eu não tenho o prazer ainda de conhecer. E também a presença de países amigos, representantes de países amigos que são essenciais na construção desse novo processo. Eu vou falar aqui três coisas muito objetivas, uma obviamente é a Rio mais 20, que é o que motiva esse debate, colocar um pouco o contexto político, eu estou aqui acompanhada do embaixador Figueiredo, que é o secretário executivo da Comissão Nacional, responsável por toda a montagem da conferência. Mas eu vou colocar um pouco o contexto nacional e político do engajamento do Brasil e dos países em desenvolvimento naquilo que a conferência oferece. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é a primeira vez que uma conferência dessa natureza é mobilizada ou sugerida às Nações Unidas por um país em desenvolvimento. Foi o Brasil que sugeriu essa conferência, foi o presidente Lula que sugeriu essa conferência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os países em desenvolvimento, aquilo que nos últimos 20 anos nós conseguimos de fortalecer uma cooperação sul-sul, de trazer isso para a mesa do ponto de vista de passarmos por um processo inovador macroeconômico do ponto de vista social em relação ao desenvolvimento, inclui a questão ambiental. E que sustentabilidade não é um assunto ou uma prerrogativa da agenda ambiental, é um assunto que é a prerrogativa da agenda de desenvolvimento. E que, portanto, nós temos que ter uma visão mais abrangente, uma visão mais estratégica e uma visão que foi traduzida muito dela, concretamente, nos últimos nove anos, desde o início do governo do presidente Lula. E, por isso, o Brasil é reconhecido internacionalmente e foi colocado no Brasil a expectativa, pelas Nações Unidas, de uma liderança, de fazer juntar todos os países. Não é porque nós queremos ter mais ou menos nós, temos o dever, a responsabilidade de juntarmos todos os países, não só enquanto chefes de Estado, mas enquanto sociedade, enquanto setor produtivo. Esse é o arranjo político, essa mobilização. O que se espera da Rio Mais 20 é uma mobilização imensa, grande, de todos os segmentos do planeta, para discutir aquilo que este Fórum Social, há 20 anos, coloca o dedo na ferida. Os modelos de desenvolvimento praticados são insustentáveis, não representam saída, não levam a desenvolvimento, não levam a crescimento e não levam a inclusão social e redução de desigualdade. E levam a degradação ambiental. Isso é o central, isso é que está naquilo que a gente chama no coração da conferência. Essa é a motivação da conferência, esse é o contexto que a conferência se coloca, com duas demandas muito objetivas. Uma de debater que novos modelos econômicos são esses, que vêm no rastro da inovação econômica, da inovação, da necessidade de discutir novos modelos econômicos. E aí surge uma oportunidade associada também à inovação tecnológica sobre a economia verde, que é um tema que as pessoas não sabem com clareza o que significa, e que nós temos que traduzir enquanto país em desenvolvimento, ou país emergente, o que nós entendemos por isso, o que nós queremos, e se isso leva, de fato, a novos empregos, novas tecnologias, inclusão produtiva, e não leva à exclusão ou aumento da desigualdade. É importante que tenha esse debate, que seja enriquecedor. E o outro lado, que é o debate sobre a erradicação da pobreza. E esse debate está ligado a uma série de assuntos que vão, desde a segurança alimentar, à geração de renda e a novos empregos. Esses dois polos ilustram aquilo que, na realidade, os países, todos os países do mundo querem discutir. Desenvolvidos em desenvolvimento, emergentes, todos os quadros que a gente queira modular no planeta, é isso que é o debate internacional e que provoca as Nações Unidas para a mobilização de uma conferência. Há um assunto específico, específico e importante, que está na ordem global, que é o fortalecimento do multilateralismo e a revisão da ONU, a revisão do modelo de governança sobre o desenvolvimento sustentável. Que a avaliação é que temos um colapso. Isso não aconteceu como poderia acontecer. A ONU ainda funciona com seus instrumentos muito aquém daquilo que é a demanda de tratados aumentos sustentáveis na instância estratégica do planeta. E esse assunto vem para a mesa. Então, tanto a liderança mundial, política, quanto a liderança do ponto de vista social, ambiental e econômico, eles chamam a liderança como a expressão de todos em torno de buscar novos modelos e nova mobilização, esses temas estarão em debate em junho, no Rio de Janeiro. O processo da conferência, ele, na realidade, tem três etapas. Tem um processo de engajamento, de mobilização, de preparação e de formação de posições, que todos nós devemos fazer, independente, na minha opinião, daquilo que é a realização da conferência. A conferência é uma conferência da natureza política, ela não terá um aspecto legal vinculante, como foi em 92, mas ela vai gerar uma declaração política que vai movimentar uma nova agenda dentro das Nações Unidas, pós-conferência. E ela vem mobilizada por algumas demandas, uma talvez que seja importante ressaltar aqui, são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui são os objetivos que serão colocados, que é a proposta que está em debate no planeta, para todos os países, em caráter complementar os objetivos do milênio, que ficaram definidos apenas para os países em desenvolvimento. Vai entrar no jogo, e deve entrar no jogo, de cobrança e de resultados, os países desenvolvidos. Vai entrar no jogo temas como padrões de produção e consumo sustentável, para todos. Para todos. Vai entrar no jogo o debate sobre empobrecimento da classe média nos grandes países, e a ascensão da classe média dos países emergentes, e a inclusão social e a redução das desigualdades entre os países emergentes. Vai entrar no jogo a discussão sobre desenvolvimento tecnológico e inovação, a partir, por exemplo, da biodiversidade. Nós somos o país de maior detenção de biodiversidade do planeta, e nós temos, sim, que viabilizar acesso a recursos genéticos para a produção de novos alimentos e de novos medicamentos, porque o problema da saúde é um problema estratégico do planeta. Isso é inovação, isso é tecnologia, isso é geração de emprego, e isso é colocar uma pauta ambiental dentro de uma pauta de sustentabilidade real no contorno das várias sociedades. Esse é um debate que está na mesa, além, obviamente, de debates estratégicos, como segurança energética, segurança alimentar, desemprego. Nós temos que ter, sim, um grande debate, no nosso entendimento, sobre geração de empregos. O debate da pauta ambiental, ele mostra, eu participei com muita honra no debate em São Bernardo do Campo, que a preocupação dos metalúrgicos era quais são os novos empregos daqui a 10 anos, já que a discussão de mobilidade urbana, já que a discussão de combustível, já que a discussão de fabricação de carros ganha outros desafios nas megacidades no planeta. Como é que isso coloca na agenda, além do debate sobre empregos decentes? Isso está na mesa, senhores. Essa formulação é a formulação que o Brasil e outros países parceiros devem apresentar, negociar e buscar no entendimento multilateral, porque está na hora dessa gente broseada mostrar o seu valor. E nós temos ações concretas. O Brasil é um país que exerce uma liderança no tema, não porque cuida só de meio ambiente, mas é o país que mais faz pela sustentabilidade do planeta com custos e ganhos sociais e econômicos. Temos que fazer mais, mas temos que fazer com inclusão. Temos que discutir a questão de gênero. Entra gênero no debate. Gênero vem como um dos temas estratégicos da conferência, daquilo que a gente chama major groups da Nações Unidas. Isso vem balizando e vem esse debate colocando, por exemplo, renda mínima em torno da questão da mulher. Vem a discussão de pobreza associada a novos empregos. Como que nós queremos nos colocar, não só enquanto governos, mas enquanto sociedades, com resultados ou com propostas concretas que vão, de fato, modelar, influenciar o novo debate global sobre sustentabilidade. Não se trata de revisão de um paradigma de 92. Se trata de contextualizar esse paradigma, que é o legado da Rio 92, no novo planeta, novos países que se colocam, tanto na ordem econômica, geopolítica, no ponto de vista de comunicação, de mobilização social, de uma maneira completamente distinta do que era em 92. Isso é fazer política. Isso é, na realidade, consolidar uma visão de debate e de construção dentro do contexto desenvolvimento central, de uma nova visão macroeconômica, de uma nova visão social e de uma nova visão ambiental. E aí, tem dois aspectos que também estão nessa agenda, além de pobreza e desigualdades. A segurança hídrica, o debate essencial sobre água, e pobreza, e emprego, e qualidade de vida em cidades, e o debate sobre cidades. A questão de cidades ganhará, certamente, um debate expressivo, uma vez que, nos países latino-americanos, nós temos um alto índice de urbanização e até 2020, 2030, teremos, de maneira expressiva, acima de 90%. Nos países desenvolvidos, isso já é muito elevado, e nos países, novos países, novos que vão buscar o desenvolvimento, a tendência é você tentar equilibrar a questão da urbanização, mas, por exemplo, um país feito a China já é mais urbano do que rural. E esse debate tem que estar presente. Ele mistura cidades com segurança alimentar, produção no campo. E esses desafios estão na pauta da reunião. É importante que a gente entenda, quando se fala de oportunidade de discutir e propor novos modelos de desenvolvimento, que este fórum debate há 20 anos, que, na realidade, você tem aí um contexto para que os países emergentes, os países em desenvolvimento, possam assumir um novo papel e possam construir novas possibilidades. Esse é o contexto político do debate, esse é um contexto que está refletido no documento que começa a negociação essa semana, que recebeu 6 mil contribuições de todos os países do mundo, e que a sociedade civil está participando. A conferência trará uma participação mais abrangente da sociedade civil, isso é uma coisa importante de ser dito. Normalmente, as conferências das Nações Unidas isolam, a gente fica 30 quilômetros, o governo fica de um lado, e a sociedade fica 30, 40, 50 quilômetros do outro lado. A construção que o Brasil está fazendo é uma construção que coloca a maior distância, um quilômetro e meio. Todos vão estar em volta do Rio Centro, todos vão estar ali para fazer os debates. Há uma proposta de diálogo do desenvolvimento sustentável, que você reúne a sociedade civil para debater oito temas, crise econômica, desemprego, temas que estão eleitos com referências do mundo. Os resultados desse debate serão apresentados e debatidos com o chefe de Estado durante a conferência. E serão remetidos ao secretário-geral das Nações Unidas para uma nova pauta, sugerindo uma nova pauta de Nações Unidas em torno daquilo que a conferência oferece, não só sob o olhar do Estado, mas sob o olhar da sociedade civil. As prioridades serão definidas aí. Do ponto de vista de conferência, quer dizer, eu estou tentando aqui dar um contorno mais amplo, porque outras pessoas vão falar a respeito dela, e eu sei que este fórum está discutindo prioridades e fazendo encaminhamento. a nossa perspectiva no Brasil é ter uma consolidação de um caminho de um país que cresce, inclui e protege. Um país que, concretamente, dentro dos seus vários Brasis, busca isso e está construindo isso com a sociedade brasileira de maneira muito firme. E aí, dois exemplos de experiências socioambientais que são importantes nesse debate. Primeiro, é o Bolsa Verde, que a gente hospeda no Brasil Sem Miséria, um programa em que você concilia proteção de meio ambiente e erradicação de pobreza. E nós temos que avançar tratando das unidades de conservação. Um programa ainda que, na instância federal, nós estamos falando de 73 mil famílias. Nós queremos ir a mais, nós temos que evoluir nesse debate, nós temos que incluir mais gente. Mas esse é o horizonte que existe hoje na unidade federal. Podemos ir para os entornos, podemos discutir as estaduais, podemos fazer vários cruzamentos. Eu e o ministro Tereza Campeira estamos trabalhando duramente nisso. A meta desse ano são 30 mil famílias. A meta, no final do ano passado, foram 17 mil. Foi a primeira fase do programa. E até ano que vem nós teremos 73 mil incluídas. Isso significa dizer como é que você protege, floresta e lida com a pobreza. Mas a gente precisa ter acesso à energia, condições de moradia para essas populações. Nós temos que ter condições de educação para essas populações, porque elas fazem parte de um Brasil que não pode estar fora, ser visto apenas como aquilo tem que ser protegido. Aquilo tem que ser protegido, incluído e gerado renda. E gerado riqueza, não só a riqueza ambiental. E um outro programa, que eu acho, infelizmente, acho que não vai conseguir projetar, lamento, mas eu trouxe aqui para vocês, que não é fantasia, que é o desdobramento do debate do Código Florestal, o processo de regularização ambiental dos agricultores no Brasil. O cadastramento ambiental rural já está no ar, em teste, e que vai possibilitar que todo agricultor, e a ideia é trabalhar com municípios, com cooperativas, com todo mundo, possa entrar num site e conseguir visualizar a sua propriedade e marcar online. Pena que vocês não vão conseguir ver, porque não conseguiram projetar. Mas a ideia é central, você entra, tem a sua imagem, você vai ver aqui, marca a sua propriedade, vocês não vão conseguir ver, mas, e acreditem, é verdade. Depois vocês, o computador imediatamente mostra as APPs, as áreas de preservação permanente, marca as APPs, marca onde você tem vegetação natural, nativa, marca a sua reserva legal, você imprime a ficha, calcula quem deve, quem não deve, emite uma certidão, e você está regularizado do ponto de vista ambiental, e a partir dali, você constrói uma nova relação, não de controle e fiscalização, mas uma relação de inclusão, de produção e sustentabilidade. Isto o governo federal já está em teste, e nós esperamos lançar, logo depois da aprovação do Código Florestal, que eu faço um apelo aqui, que a gente não tenha retrocesso no debate na Câmara. É essencial que a gente aprenda, proteger o meio ambiente, mas olhando os vários Brasis, dentro daquilo que a agricultura sustentável nos oferece. As desigualdades devem ser eliminadas, não só as desigualdades sociais, mas as ambientais. Nós temos que buscar o caminho de construir uma nova agenda socioambiental nesse país, com o desenvolvimento econômico, e isso é sustentabilidade. Esse cadastro é um primeiro passo para uma nova agenda ambiental, socioambiental, de ser visível. Quem, de fato, quer cumprir a lei, quer produzir sustentabilidade, daqueles que usam, muitas vezes, os pequenos e os médios para se esconder em torno da legalização, ou da legalidade. Está aqui, está concreto, pena que não funcionou aqui, mas parece que o rapaz está de férias, me informar, mas a ideia é que a gente evolua, e é essencial que a gente não permita, de maneira alguma, o retrocesso de baixo na Câmara. Está aqui, nas mãos, a construção de um novo caminho ambiental de sustentabilidade, de regularização, e mais do que isso, de produção de alimentos com sustentabilidade, com baixo carbono, do tamanho do povo brasileiro. Então, obrigado pela oportunidade de fazer essa geral, e eu me coloco à disposição aqui para os questionamentos sobre a conferência e sobre como nós podemos avançar. É absolutamente importante essa interação do Ministério do Ambiente, do que vem ser pós-Rio mais 20, certamente, uma nova visão de agenda ambiental, de sustentabilidade, e de como nós trabalhamos as três agendas, consolidando essa imagem, um país que cresce, um país que inclui, e um país que protege. Obrigada a todos. Você assistiu a reapresentação da palestra da Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, no Fórum Social Temático, o que acontece no Rio Grande do Sul. A palestra foi sobre as experiências governamentais de sustentabilidade socioambiental. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. A participação democrática da sociedade. Obrigada para as crianças que gostam do mundo. Legenda Adriana Zanotto